Meus amores, hoje eu vou ensinar uma dica bacana de como fritar esses deliciosos peixinhos. Meus amores, no vídeo de hoje vai ser uma dica bem bacana e rápida para vocês fritarem essa tilápia maravilhosa. Ela vai ficar bem sequinha e crocante. É uma dica bem simples, fácil e rápida de fazer. Aqui eu tenho uma xícara de farinha de trigo, sem fermento, tá meus amores? Uma xícara de fubá. E aqui eu vou misturar bem os dois para eles se juntarem bastante. É bem fácil isso aqui, ó, é bem rápido também. O meu peixe eu já piquei ele, eu já temperei. Vocês temperam da maneira que vocês gostam. Algumas pessoas só com sal, outras pessoas têm outras maneiras de temperar. Mas no nosso canal nós estamos cheias de dicas de como temperar peixe, de como assar, né, Pimentinha? Sim. Dicas muito bacanas e importantes. Aqui agora, aqui ó, eu vou pegar, eu piquei ele assim, ó, eu vou passar na farinha de trigo com o fubá. Meus amores, isso aqui não deixa entranhar gordura. Tem mais um passo muito importante antes de fritar, nem pimentinha. Isso mesmo. Que assim, tira toda a gordura. Então assim, ó, é uma dica bacana que a mami vai aprendendo e vai passando pra vocês que faz toda a diferença. Agora, a dica bem importante, a gordura tem que tá bem quente, ter uma vasilhinha com água do lado, que nós vamos pegar aqui o nosso peixe, só na hora de fritar, tá? Passar na água e colocar pra fritar. Pegou, passou, dá uma escurridinha, ó, coloca pra fritar. Bem prático, né? Bem prático. Aí vocês tiram e colocam no papel toalha. Fazemos o mesmo processo com os outros peixes, ó. Colocou na água, sacodiu, colocou pra fritar. Prontinho, já estão fritos. Então assim, se você gostou dessa dica, faça que vocês vão ver, gente, que delícia esses peixinhos. Aqui a mami vai, ó, saborear essa delícia. Beijos doce e até o próximo vídeo.